Olá pessoal, sejam bem-vindos a tela do canal Rainha Mãe e o Car Aqui é o PC Faria Estou com vocês aí numa jornada Para tirar a minha carteira de motorista aqui no Reino Unido No vídeo anterior vocês viram aí Que eu preciso tirar a driving license Eu sou brasileiro, vou sul, cidadania italiana Morei em Portugal Bom, esse é o resumo do vídeo anterior Assiste lá, dá uma assistida lá no vídeo anterior Que você vai ver essas informações Hoje eu vou ao site Hoje eu vou ao site do governo Realizar a solicitação da minha provisória Que é a Learning Quem está me orientando em tudo isso É o pessoal do Driving na Terra da Rainha Eu vou deixar na descrição do vídeo também As informações para você acessar o site Do pessoal do Driving na Terra da Rainha Ó, turminha bacana Profissional Conteúdo direto, dinâmico Metodologia, então A metodologia do canal Eu me identifiquei muito Acredito que vai economizar dinheiro Vai me fazer tirar a driving license No meu prazo, na minha meta Bom, enfim Gostei muito de ir lá Daqui a pouco eu vou voltar com vocês então E diretamente do computador Muito bem pessoal Estou de volta Aqui na sua tela Ela fala para que eu acesse O Google Né? Tá vendo? E aí ela fala ali ó Apply for my first professional driving license Então eu vou lá no No GovUK E vou realizar o meu pedido Da Learning Sugiro que você assista esse vídeo aqui ó Vai lá, aproveita Curte o canal dele Se inscreve Tá bem? Diz que você vai obter todas as informações necessárias Para você tirar sua driving license Tá bem? E assiste esse vídeo aqui Que é um passo a passo Deste procedimento aqui Que é o primeiro procedimento Para você retirar a sua carteira de motorista Depois de eu fazer isso daqui Eu vou receber um documento na minha residência O formulário, né? Que é o próximo passo disso daqui Que eu vou fazer Existem duas maneiras Para você tirar sua driving license, tá? Você pode ir diretamente a um post office Aqui o post office é o correio Qual a diferença entre ir aos correios e ver online? Aqui no online o processo ele é muito mais rápido Aí depois é só eu enviar o formulário lá Com a minha ID italiana Eu vou enviar somente a minha ID italiana Nesse vídeo aqui ó Atenção aí Nesse vídeo aqui Há um momento que fala para enviar dois documentos Mas hoje já está atualizado Não é mais necessário enviar dois documentos Você vai precisar enviar somente um documento Tá bem? No meu caso eu vou enviar a minha ID italiana Porque é a minha cidadania Vou continuando com os meus próximos passos Pois bem pessoal Vejam só Não levei mais do que 10 minutos Para chegar até essa etapa final Essa aqui é a etapa de que eu confirmei o meu pagamento Agora de acordo com o vídeo É aguardar um pouquinho para que chegue a minha E vai chegar na sua casa Olha Onde você vai colocar Terminar de preencher lá Logo que chegar o tal do envelope É um envelope com o formulário Para que eu finalize o procedimento do driving license Eu vou precisar anexar uma foto Uma foto do tipo passaporte Assinar e enviar para eles E pronto A partir daí A minha saga vai para o próximo estágio Que será os exames Fazer a parte teórica É aquela coisa que eu falei agora no começo do vídeo Vale a pena o investimento É um valor que você vai comprar lá A metodologia para você fazer a prova teórica Que você ganha Olha, isso é um presente Você ganha uma assessoria que olha Não tem igual Aqui está o e-mail De confirmação De preenchimento do pedido no site Então ele informa que A minha aplicação foi realizada online O pagamento também foi aceitado O pagamento foi aceitado Porém para completar a aplicação É necessário que eu faça mais um passo Esse mais um passo É aquele que eu vou receber O formulário pelo correio Em mais ou menos uma semana E aí eu preciso confirmar E enviar a eles É muito bom Obrigado A CIDADE NO BRASIL